Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, o vídeo de hoje. Eu vou mostrar pra vocês todas as sopeiras térmicas aqui da loja e também, pessoal, as sopeiras normais, certo? As que não são térmicas. Você que está me assistindo aí agora, caso você não é inscrito, já se inscreve, já ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Também deixa aquele like, aquele comentário que vai estar me ajudando bastante. Pessoal, eu sou a Vivi, eu moro na cidade de Tauá, no estado do Ceará. Eu monto caixinho de mercadoria pra todo o país. E o frete pro Nordeste. E pra todo o Ceará é muito em conta, já que o meu estado se localiza aí na região Nordeste, certo? E também o frete pro Espírito Santo é muito em conta. É apenas R$ 35,40 até 1 kg. Então você que é do Espírito Santo, vem montar a tua caixinha ou montar o teu enxoval. Essas são as principais informações. Então roda a vinheta aí do nosso canal. Bem, pessoal, vou começar a mostrar pra vocês as sopeiras térmicas, tá? As sopeiras térmicas são aqueles tipos de sopeiras que conservam as comidas por mais tempo. Ela quentinha, tá? Nessa daqui. Diferente dessas que você coloca, ela não vai conservar tanto a comida quente como essa daqui. A gente tem vários modelos de sopeiras térmicas, inclusive dois em um. Essa sopeira aqui, pessoal, ela é muito linda, tá? É aquela que veio na nossa vitrine 7 de 2020. Ela é azul. Aqui é azul, certo? Rosa. O tamanho dessa, pessoal, é 3.4 litros. E aqui é a colher dela, tá? Aqui tem o nome da Power. Essa peça aqui, vocês também podem utilizar ela dois em um, certo? Só que sem tampa, ok? Ó, vocês podem utilizar ela dois em um. As sopeiras, quase todas, vocês podem utilizar ela. E aí é só encaixar aqui, certo? E pronto. É dessa forma. E olha que linda. E lembrando, gente, que essa é só uma tampa, tá? Já essas duas são diferentes. Gente, essas daqui são um sucesso. Você pode disponer no meu canal e com certeza essas vão entrar. Pessoal, aqui é uma tampa, tá? Aqui é a parte pra você colocar a colher. O apoio aqui pra você abrir. Aqui é o outro tipo de tampa. A colher dela é bem sofisticada, muito bacana. Muito top. E essa é a peça, tá? Olha, dois em um. Caso você queira usar ela térmica, você vai fazer como? Olha lá, ele vai dar um zoom aí na câmera e vocês vão ver como é. Pra o alimento ficar quentinho por mais tempo. Vou fazer isso, certo? Aqui embaixo tem que o pessoal colocar a água, tudo direitinho lá. Aqui, coloco a colher. Coloco essa peça. Na verdade, é assim, pessoal. Pronto. Minha sopeira já está térmica. Retiro aqui a tampa. E caso queira utilizar essa outra tampa, você vai usar assim. Certo? E assim também. E Vivi, eu quero usar ela dois em um. Como eu faço? Vou desmontar aqui novamente rapidinho pra vocês, pessoal. Olha como é fácil e prático, tá? Ó. Simples demais. E... Prontinho. Tá? No ponto. Ok? É dessa forma. E aí, fica dessa forma aqui, caso você queira. Ou dessa forma. Olha aí que lindas. Dois em um. Por apenas R$169,90. Certo, pessoal? É uma peça que compensa. Porque você tá pagando o preço de uma peça só, que é dois em um. E aí, ele acompanha uma colher. E aí, ele vai concorrer a cinco sorteios pro mês do nosso grupo de vendas. Vai levar um brinde extra e vários vídeos. Então, é top 10. Essa daqui é o mesmo modelo dela, tá? Só que na cor verde verde. Não vou mexer nessa, não vou desmantar, porque é a mesma. Tá? Linda, né? Top 10. Temos o verde escuro e o verde verde. Tenho essa, de 1,5, que é linda demais. Olha que top. Linda, né? 1,4. De terra, tá? Ainda tenho essa. No tom de vermelho. Essa também vira dois em um, tá? Só encaixar aqui novamente. E aqui é a tampa dela. Linda, né? O tamanho dessa é 2,1 litro. Agora, eu vou mostrar pra vocês essas que não são terra. Temos essa no tom de verde. Muito lindo. Aqui tem o nome Tapaué. O tamanho dessa é 3 litros. Linda demais. Olha ela por dentro. Ela tem a colher. Olha o tipo de colher que ela acompanha. Verde. Tenho ela. Esse tamanho aqui, que é 1,8. Essa é muito linda, gente. E também tenho ela, a de 1,5. Se eu não esteja enganada. Vou pegar e volto já pra mostrar pra vocês. Pessoal, outro tamanho é essa. O tamanho de 1,1 litro. Certo? Olha que linda. Formar aí o jogo com duas peças. A de baixo, que eu mostrei primeiro. A maior acompanha essa concha, certo? E a de 1,1 acompanha a colher normal, igual a essa daqui, verde. Tenho a amarela. O tamanho da amarela, pessoal, é 1,8. Olha que linda, gente. Olha essa concha, que linda. Olha. Aqui no Chile, a gente tem essa, que é um roxo, tá? Acompanha a concha amarela. Essa aqui, de 1,8 também, que linda. Essa é top também. A tampa dela é branca e tem o detalhe verde. E a colher verde. Normalmente, quando o detalhe daqui é uma cor, é a cor da concha, certo? Essa é branca, com a colher. E aqui, eu tenho as duas azul. Olha que linda, gente. As azul. Lindas demais, né? Essa daqui, o tamanho é 1,1 litro e 1,8. É igual as rosas. Aqui temos essa, que é a concha, da de 1,7. E a colher, da de 1,1. Uma mais linda do que a outra, né? Eu sou apaixonada nessas. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês conferiram aí todas as superas térmicas que a Tapaway tem. Eu sou imensamente apaixonada por elas, já que elas são peças 2 em 1. A maioria das vezes, as térmicas são 2 em 1, tá? E essas também são muito bacanas pra você servir uma salada, servir um feijão aí na sua mesa, um arroz. É muito top, gente. Super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.